Como evitar produção desnecessária... Produção não, vamos repetir, tá? Pera. O tema da live de hoje é como evitar pós-produção desnecessária. Tá, eu tenho que repetir pra ficar bonito depois pro vídeo. Como evitar pós-produção desnecessária. O tema da live de hoje é como evitar pós-produção desnecessária. Ou seja, existem muitas coisas que a gente pode fazer pra evitar a pós-produção depois. Ah, mas Bel, você tá me dizendo então que se eu fizer tudo isso que você vai me falar agora, eu não preciso tratar a foto? Não! Eu estou te dizendo que se você fizer tudo isso que eu vou te falar agora, você vai poupar mais tempo. E lembra que a gente já falou que tempo é o quê? Plim, moedinhas caindo. Tempo é dinheiro também, né? Nosso tempo, ele é valioso, a gente tem que aprender a dar valor ao tempo que a gente tem. E evitar perder tempo com coisas que você não precisa perder. E existem maneiras fáceis de você evitar perder esse tempo na pós-produção. O que não significa, como eu falei aqui, que você não vai precisar da pós-produção. Porém, você não vai precisar editar algo que você evita que ele aconteça. E é isso que nós vamos falar aqui na live de hoje. A gente vai ajudar vocês a evitarem problemas que vocês não precisam tratar depois. Então, a gente trouxe aqui uma lista de problemas que acontecem. E além disso, junto com essa lista de problemas, nós temos imagens que identificam esses problemas. Por quê? Porque nós passamos por todos os problemas. Tudo, 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 tudo que a gente já falou aqui nas lives pra vocês, são baseados em fatos reais, são baseados na nossa trajetória, são baseados nos nossos erros, nos nossos acertos, na nossa experiência e naquilo que funcionou ou que não funcionou. Ou seja, a gente fala pra vocês, façam isso porque funciona, porque funcionou. Não façam isso que dá pra evitar porque também já aconteceu com a gente. Então, é importante vocês entenderem e compreenderem que todos os assuntos que a gente conversa aqui são baseados em fatos reais, tá? Tudo tem uma comprovação por trás, temos como provar todos os perrengos. Comprovação empírica. Não, espírica também existe isso? Não sei, mas empírica existe. Não, mas essas comprovações são espíricas, porque a gente tem como mostrar aqui. Então, vamos ao primeiro problema e que... Ah, mas eu duvido que ninguém, que alguém diga aqui que nunca passou por isso. Nunca na vida, assim? Nossa! Só não passou quem não fotografou nem o Borne ainda. E é bem capaz de ter passado ainda inconscientemente. Então, vamos lá. A primeira coisa que faz com que a gente tenha pós-produção indesejada ou desnecessária é... 5, 4, 3, 2... Atenção para o top de 5 segundos. Manta amassada. Não só amassada, manta enrugada também, né? Porque senão vocês podem confundir e pensar assim, não, mas é só passar com o ferro e tá tudo certo. Mas a manta enrugada, a manta avacalhada, como vocês quiserem entender. Masticada. Isso, gente, para arrumar depois. Ou você deixa como está, ou esquece. Principalmente se você fizer isso com uma manta de textura, que era o meu caso no início. Quando a gente começou, nossa, a gente amava usar mantas com tramas bem largas, com muita textura, aquelas de lã toda trabalhada, e a gente não sabia esticar direitinho a manta. E aí, o que acontecia? Chegava na hora da pós-produção, eu nem sabia editar direito, quem disse que eu conseguia arrumar aquela manta toda enrugada, toda amassada? Era praticamente impossível. Então, gente, é uma coisa complicada. Quanto mais... Ah, se tiver... Eu li ali, a Janaína falou, se tiver listras... Nossa, se tiver listras, pior ainda. Quem está iniciando, não compre manta listrada. Não compre manta listrada. E a gente tinha várias no começo. Não só por ela ficar amassada, porque às vezes você olha o fundo e ele não está certinho, ele está assim, ó. Então, isso atrapalha muito na pós-produção. Fica... Aquela foto pode estar linda, você posicionou bem o bebê, mas se aquela manta... Por mais que você tenha esticado ela bem, mas se ela listrada e ficou aquele fundo assim, ó, fica bem esquisito. E a gente já fez isso várias vezes. Morria de ódio. Aham, morria de ódio. Depois. Você sempre morreu de ódio? Sim, de manta com textura a maioria das vezes. Manta amassada. Aqui a gente tem que dar um voto de confiança e algo importante, porque a gente nem puf tinha. Então, a gente merece aqui um... Como é que eu falo? Um desconto. Um desconto, tá? E aqui até... Eu até mostrei pra vocês que foi do início da época que a gente não tinha puf, mesmo assim dava um jeito de fazer. Mas aqui já era com puf, minha gente. A gente editou essa foto, nós fizemos aqui a pose do queixinha com a fusão de imagem. Ah, mas se você não me falasse que editou, eu nem ia perceber com esse monte de... Tapado de amassado ali. É, tô falando que às vezes a pessoa pode achar que a gente deixou o bebê sozinha. Não, essa foto foi feita com a fusão de imagem. Mas o amassado não teve jeito. Olha só, ela é listrada, gente. Não rolou aqui. Vocês percebem aqui essa parte mais escura e mais lisa? É porque foi tentado tirar um pouco do amassado. Mas o que acontecia nessa época? Quando eu comprei o primeiro estúdio... Deixa eu até voltar pra mim aqui. Quando a gente comprou o primeiro puf, a gente não sabia arrumar. Não tinha, eu nunca tinha visto um tutorial ou alguma coisa que me mostrasse como arrumar o puf. Tanto que, por essa razão, depois, quando eu aprendi a usar as mantas de microfibra, e não foi porque alguém me falou pra fazer daquele jeito, eu comecei a usar sem nada. Aqui tá sem nada, nessa imagem. Tá direto no puf. Tá só a manta e o puf. Então, a manta escorregava. E aí, eu comecei a... Eu e a Dani tentarem pensar assim, o que a gente pode fazer pra essa manta não escorregar no puf? Disseram, ah, vamos colocar uma manta por baixo. Só que se colocasse uma manta por baixo, comum ou qualquer, as duas escorregavam. E aí, então, foi vindo algumas ideias. Aí, eu peguei de casa uma manta de microfibra, coloquei e falei, nossa, isso aqui ajudou. Funcionou. Porque ela... Criou aderência. Criou uma aderência, e ela não sai do puf. Então, ela me ajuda a manter essa manta bem esticada. E aí, foi assim. Quando a gente descobriu isso, a gente fez o vídeo pro canal. O primeiro vídeo que a gente fez ensinando era como deixar a manta bem esticadinha. Lá em 2014. Porque a gente, no começo, fez dessa forma. E sem saber que o puf, aquele corino do puf, ele fica todo assim, né? Então, se você não colocar nada por baixo, vai acontecer isso. E às vezes, mesmo quando colocam. Porque hoje em dia, né? A gente já ensina a fazer dessa forma e tal. Mesmo assim, tem gente que não consegue deixar a manta bem esticada. A gente já postou dois vídeos no canal do YouTube, mostrando como esticar bem a manta, sem ter nenhum suporte, nenhum tripé, só um puf mesmo e as mantas. Como usar um tripé e como usar um suporte, ou a diferença entre eles. Então, não tem desculpa pra você perder tempo agora, na pós-produção, com edição de imagem de manta que tá amassada. Então, acontece sim. Acontece com quase todo mundo. Já teve. E às vezes, acontece alguns problemas no processo de quando você tá manipulando o bebê no puf, de amassar, de você ser, às vezes, descuidado ou medroso e não ajustar isso. Então, tem que prestar atenção e tem que entender. Olha, tem gente falando que aprendeu lá naquele vídeo. Cara. A Amandinha. Gente, Amanda Trujillo tá aqui na nossa live. A Amanda é a responsável pelo módulo de planejamento financeiro do treinamento Newborn que a gente acabou de adicionar e que vocês vão ter acesso daqui a uns dias. Ela é experta em finanças e ela que nos ajudou. Ela é a nossa consultora financeira. Ela ajudou a gente. Excelente. E ela trabalha com vários fotógrafos ajudando na parte financeira. Inclusive, como a gente já explicou, o tempo é dinheiro. Ela acabou de responder isso. O tempo é dinheiro. E a gente prova isso lá na planilha que ela desenvolveu exclusivamente para os alunos. que vai fazer com que vocês consigam entender a precificação de vocês, chegar no valor correto e entender se vocês estão tendo lucro ou prejuízo e como ajustar esses valores. Como fazer para ter mais lucro sem necessariamente precisar cobrar mais. Diminuindo, reduzindo o seu tempo de sessão, o seu tempo de tratamento de imagem, que são as dicas que a gente está dando aqui para vocês também. Linda e maravilhosa Amanda porque ela é responsável por fazer a gente ganhar mais dinheiro. Não só tudo o que vocês vão ver no treinamento, mas ela vai dar uma base técnica financeira, que é algo que não é a nossa expertise. Como vocês sabem, eu pelo menos gosto de gastar dinheiro. Então, calma. Voltemos aqui na próxima dica. Segundo... Segundo o quê? Segunda dica? Segunda dica para evitar a pós-produção desnecessária. É... Bebê amassado. Bebê amassado. Pele do bebê amassada. Ou então, o bebê em si amassado. Como isso acontece? Tem duas ocasiões que acontecem do bebê estar amassado. Um, é essa. Você posiciona ele, ele está todo amassado. Dois, no momento em que você tira a roupinha do bebê e a fralda principalmente, ele não está todo marcado na pele? Se ele estiver com aquele pijaminha que é super confortável, mas é todo listradinho, ele fica com a pele listradinha. Esse bebê, ele está com marcas na pele que vão sair ao longo de, sei lá, alguns minutos ali, ele começa a sumir, mas ele está marcado, ele fica amassado, ele fica com a marca do elástico na bundinha, na perninha, na coxinha, na cintura. E também, dependendo da textura da sua manta e da pose que você coloca, na hora que você vira o bebê, ele também vai estar com a textura da manta na pele. Isso é normal. Qualquer coisinha... A pele do bebê é muito sensível, então qualquer coisinha que a gente encosta, ele vai amassar. Então temos duas ocasiões de pele de bebê amassada. Uma é o bebê todo amassado mesmo, porque está mal posicionado. Às vezes ele não está mal posicionado, ele está bem posicionado, mas o ajuste fino deixou a desejar e aí está lá assim. E a outra é essa do bebê com a pele amassada. Ou também existe outra coisa, o bebê está com a pele muito manchada, por exemplo. E aí dá para a gente fazer alguma coisa para na hora do posicionamento evitar que isso apareça na imagem e evitar a pós-produção. É, mas agora a gente está falando da pele amassada. Sim, mas é que o bebê que eu coloquei ali não está necessariamente amassado, ele está com marca. Não, ele está aqui amassado. Está um pouco amassado. Aqui na bunda. Ah, e daí, olha só. Vamos pegar aqui, então. Eu vou compartilhar. Esse aqui é o Luca, do treinamento newborn também. Esse foi um bebê em que nós resolvemos iniciar com a pose de bundinha para cima, porque em outra ocasião a gente já tinha iniciado com a pose do koala. Então, como a gente diz, todas as sessões a gente tentou fazer algumas coisas diferentes para mostrar para os alunos. E aqui, o que eu teria feito? Primeiro, essa parte esbranquiçada, aqui tem bastante amassado, não está dando para ver, porque ele está um pouquinho mais, a bundinha um pouquinho mais para trás, então ele fez o desfoque que eu gosto. Só que dá para ver que tem bastante marca aqui, marca da fraldinha. Isso aqui não é pomada, é tipo pelezinha que está levemente ressecada. Então, o que eu posso fazer nessa ocasião? Principalmente se estivesse aparecendo bem. Tem bebês que aparece muito mais a marquinha da roupa ou da fralda aqui. Tem outros assim, por exemplo. Evita, por exemplo... Não, primeiro, antes de você chegar aqui, antes de você resolver do jeito que a gente resolveu, que eu já vou mostrar, você pode evitar começar com a pose que vai destacar o problema. Quais poses destacam o problema? Qualquer pose em que você desfoque. Aqui está levemente desfocado, mas também não está tanto, porque dá para ver. Só que se você colocasse o bebê de ladinho, com a bunda bem lá para trás, ou se você colocasse no coala, por exemplo, ia aparecer bem, dependendo ou dependendo do ângulo. Deixa eu pensar nas outras... Bracinho ia esconder totalmente aí essa parte. Então, a gente, nesse caso, pensa em alternativas. A alternativa número dois, se você quer começar com essa pose, é esconder o problema. Então, a gente tem essas possibilidades para evitar. Tudo bem que o rosto dele está bem marcado, né? Que aí não tem o que fazer, não dá para cobrir o rosto do bebê. Mas o corpo... Mas ele não está amassado. Então, essas são formas de você evitar. A forma número um, como você evita. Opa, tem mais. Ó, aqui eu já escondi o problema, tá vendo? Fazendo outra pose. Essa parte aqui, está escondida. Eu poderia ter começado com essas poses. Foi o que eu falei. Pose do coala, dependendo do ângulo, a pose de bracinho, esconderia 100%. Então, nesses casos, a gente tem sempre que avaliar o que a gente pode fazer para sair desse problema, né? Então, quando você tiver esse caso de bebê amassado, ou a pele do bebê amassada, ou algum problema, como a Dani falou, de mancha, que você pensa, putz, isso aqui para tratar depois... Vai ser tão difícil. Põe roupinha, faz alguma coisa do gênero. Mas são possibilidades da gente tentar tirar isso. Sabe? Jesus, como eu errava. No curso que comprei de vocês, aprendi muito. Essa é a ideia. Fico até feliz de você ter falado isso. Gosto muito de vocês porque são autênticas como a gente, mostrando bem o nosso cotidiano. A gente passou por tudo isso. Então, é fácil até. A gente falar de problema não é difícil para nós, porque a gente teve todos os problemas da vida. A gente foi bem problemática com todas as coisas. Não existe erro que vocês tenham cometido que nós não cometemos. Eu brinco assim, um fotógrafo de recém-nascido, se você juntar, ele vai sempre parecer a mesma pessoa. Se olhar com detalhe, com carinho, tirando algumas questões. Estou falando aqui de erros, não estou falando de personalidades. Mas vamos pegar o erro, o aprendizado, o processo. Se você analisar o erro de cada um, um por um, você vai ver que todo mundo errou a mesma coisa. Igual. Desde aqueles que não tiveram acesso ao conhecimento porque não existia, isso foi algo que aconteceu com a gente, acesso ao conhecimento no sentido gratuito, tá? Assim disponível. até aquele dos dias de hoje. Os erros cometidos são os mesmos, os mesmos que eu cometi. Por isso que a gente fala, olha, você que já está no mercado há 7, 10, 20, 30, 50 anos, não esquece, nunca na sua vida, que você também já começou. E que quando você começou, você cometeu os mesmos erros que hoje você julga. Então a gente não pode julgar o coleguinha, né? Todo mundo erra. É assim que acontece. Agora vamos para o terceiro ponto. A gente tem 8 pontos aqui e quando a gente finalizar todos esses pontos, eu até gostaria que vocês contribuíssem para caso a gente tenha esquecido alguma coisa. Pele escamando. Olha, ontem falamos aqui sobre questão de pele escamando e aí teve uma pessoa que falou assim, ah, eu gosto, eu não edito a pele escamando. Tá tudo bem, não é um erro. Aqui a gente não está falando de erro ou de acerto. Eu e a Dani, desde o início, a gente sempre editou a pele que estava escamando. Não sei por que razão, mas foi desde o começo e o nosso cliente ele está acostumado com esse tipo de edição nossa. O que que acontece? O nosso cliente, quando o filho dele está com a pele escamando, ele já manda mensagem, nossa, o bebê está escamando, o que que eu faço? Você quer que eu passe um hidratante, um óleo, alguma coisa? E a gente fala que não, que não precisa porque não vai aparecer, a gente vai disfarçar ou remover na pós-produção. Porque é o nosso estilo. E está tudo bem se você deixa aparecendo, mas se você não é essa pessoa, se você é como eu e a Dani, que a gente deixa, remove, né, esse problema, você não pode cometer a loucura que eu cometi, que foi essa daqui, ó. O que que você deve fazer quando tem um bebê com a pele escamando? Quando você tem um problema, você tem que imaginar o seguinte, eu vou contar uma história antes de mostrar aqui. Certo dia, uma amiga minha chamada Mônica, resolveu colocar um piercing no nariz. E aí, ela chegou em casa, o irmão dela, mais jovem do que ela, olhou assim e falou, parabéns, você acabou de ressaltar a pior parte do seu corpo. Ou seja, ele quis dizer, o seu nariz não é bonito e você acabou de colocar um piercing nele, né? As pessoas vão olhar diretamente para o problema. Você ressaltou o problema. No caso dela, para ela, aquilo não era um problema, mas foi o que o irmão dela disse e a gente usa essa mesma analogia aqui. Para que destacar um problema no povo, né? Vamos resolver um problema. Não vamos piorar um problema. Claro, se isso for um problema para você. Se não for, ok. O que que acontece? Num determinado ensaio, eu estava toda feliz, gente. Toda feliz, porque foi a primeira vez que eu consegui posicionar lindamente o bebê de barriga para cima. Peladinho, assim, sabe? Nossa, eu estava tão orgulhada de mim mesmo. Vocês vão ver que linda a pose de barriguinha para cima. Perfeito, ele estava perfeito. E a Dani, na época, era no começo isso, a Dani não ia comigo, lembra minha irmã que ia? A Dani só foi ver isso depois. Quando eu cheguei em casa, com a foto, ela olhou essa foto, ela queria me matar, assim, de três formas diferentes por conta disso aqui, ó. O que que eu fiz? Eu peguei o maior problema do bebê e deixei bem a amostra. Ou seja, toda essa região aqui está escamando, ó. Tudo, tudo. Não dá para ver direito aqui, não sei lá. Dá para ver um pouco, está esbranquiçado ali. É, todo o peitinho do bebê estava escamando. Tudinho aqui, ó, o joelho, o tornozelo, só a mão não estava. Por que será? Porque o braço... O rosto e a mão, o resto estava... Tudo aqui, ó. E aí a Dani queria me matar. Que ela falou assim, nossa, parece o chão do deserto de Saara. Tudo craquelado. Então, chão do deserto de Saara é areia. Não foi isso que eu quis dizer, do sertão eu quis dizer. A seca do Nordeste. Então, gente, o que acontece é, eu fiz isso com a Dani. Hoje eu não faria, hoje eu teria algumas... Até porque hoje tem umas partes de edição que a Dani tem a pele perfeita, mesmo assim, não esconde 100% desse tipo de problema. Porque ele está gritando aqui pra mim. O que que dá a fazer? Pôr uma roupinha, cobrir o bebê, fazer uma outra pose. Enrolar no rap. É, enrolar no rap ou uma roupinha assim, mais fechadinha na parte do peitinho do bebê já ia resolver isso. Mas, sabeu, né? Na hora, não pensou nessa parte e eu me dei mal depois porque eu tive que tirar todas essas imperfeições de pele, tive que editar coisinha por coisinha, dei um trabalho. Eu estava começando na edição de imagem, eu não tinha prática, eu não tinha tanto conhecimento. Nossa, eu levava uma hora pra tratar uma foto. Hoje eu trato em uma hora um ensaio. A primeira fusão de imagem que eu fiz, por exemplo, eu demorei 45 minutos. Nossa, eu achei que você falava três horas, porque eu acabei de falar que você demorava uma hora pra tratar uma foto. Acho que eu demorei mais. Não, eu já tinha mais prática quando a gente fez a do queixinha. e eu precisei de três imagens de tão torta que tinha ficado. Não é que ficou torta, é que mexeu. Dispareio, assim, né? Vamos lá. Temos mais problemas pra passar pra vocês. Gente, agora vem uma parte aqui que talvez não passasse pela cabeça despreocupada de vocês sobre o que a gente deve prestar atenção pra não ter pós-produção desnecessária. e é algo que eu falo assim que putz, cara, isso aqui nunca passou pela minha cabeça. E aí hoje, terça-feira, às 10h29 da manhã, eu vejo o quanto eu já fiz isso. Desorganização. Já falamos que num outro momento de fluxo de sessão, de pós-fluxo, pós-sessão, o quanto a organização é fundamental pra você economizar tempo. E você sabia que isso durante a sessão, tudo que a gente tá falando aqui é o que você pode lá durante a sessão observar, pensar e fazer pra evitar a pós-produção. Isso entra agora aqui, essa desorganização é a seguinte, a desorganização ela pode acontecer por alguns fatores. O fator principal é porque você não é virginiano e o fator secundário é porque o espaço é pequeno. Quando o espaço é muito pequeno é muito difícil mesmo, porque às vezes você precisa fazer a coisa acontecer e não tem muito espaço mesmo, então acontece o que eu vou mostrar pra vocês. Eu e a Dani a gente é muito diferente no estúdio. Quando a gente tá durante o ensaio se eu puder eu vou guardando o próprio, tipo, ah, esse aqui tava usando aqui e não vou usar mais. Por mim eu já coloco na prateleira de volta. A Dani vai colocando num canto. E aí quando acaba o ensaio tem que olhar tudo e aí ela deixa inclusive com as coisas que a gente usou com o bebê dentro. Então eu tenho que pegar, olhar, ver o que que tem que separar as coisas pra lavar, tirar, enfim, ela deixa tudo amontoadinho, burla, tudo que a gente usa tá ali nos cantos, assim. E aí chega uma hora que eu preciso abrir a gaveta e a gaveta tá obstruída, porque a Dani começou a colocar nos cantos ao invés de já colocar no lugar. Isso não é algo que vai fazer eu perder tempo na pós-produção, mas eu só tô dizendo aqui que existe uma forma de se organizar. E aqui agora, mostrando na questão da pós-produção, o quanto isso impacta, o quanto a desorganização impacta no nosso tempo de pós-produção. Claro que eu deixo as coisas no caminho, eu não sou virginiana, sou de gênese, vou deixar tudo zoado mesmo. Olha, aqui a gente tem dois casos de desorganização. Temos um próprio ali no meio do caminho, tá, ele não tá no meio do caminho, mas ele tá no canto e ele vai me dar um pouco de trabalho porque ele está no canto, bem do lado onde está a luz. se ele estivesse no canto da sombra, facilitaria a minha vida. E o amassadinho aqui, porque provavelmente tem um tripé da iluminação aqui e alguém resbalou o pezinho aqui no tripé e ele fez tuf, deu aquela amassadinha, né? Isso aqui até que é fácil de resolver, mas tudo que você deixa de problema do lado da luz é pior pra você. Fora que lá em cima ainda tem outra coisa, sabe Deus, o que que eu tenho aqui, ó, nessa ponta? Eu nem sei o que é, né? Então aqui é uma das coisas pra vocês terem ideia e eu tenho mais uma ainda. Imagina, isso aqui foi um exemplo que a gente fez, a gente não fotografou dessa forma, tá? Mas imagina que você não prestou atenção e aí eu tenho um balde lá atrás, eu tenho o fundo faltando, ok, normal, a gente, né, tem que ajustar mesmo. Mas aí você tem todo esse problema lá atrás, você tem tipo, não é a linha do horizonte, mas é a linha do rodapé passando bem na cabeça do bebê, tem uma série de coisas, aí você pensa, nossa, a foto ficou boa, e agora? Aí vai lá você pintar todo o fundo, ou ajustar esse fundo, ou recortar o bebê, e aí você vai perder tempo. Pensa no tempo que vocês vão perder pra fazer isso, e se vocês tivessem pensado antes de fotografar, evitaria muito tempo na pós-produção. Você já teria tratado, sei lá, umas três fotos e vocês estão aqui em uma só ainda, sofrendo pra ajeitar aquele fundo e não vai ficar perfeito, e vocês vão ficar remoendo depois, ai, por que eu não arrumei? Por que eu não prestei atenção desse fundo? Por que eu não estiquei a manta? Por que isso? Por que aquilo? E vão ficar se arrependendo depois. Tem mais uma coisa, essa coisa a gente até poderia fazer uma pequena amostra, será que vai funcionar aqui? Vai. Fica aí, Dani. O que você vai fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Tipo, ela não me fala o que vai fazer, ela me larga aqui. prestem atenção agora na imagem que vocês estão vendo. Ah, é. A imagem que vocês estão vendo é a Dani. Fez alguma diferença? se fez? É porque faz mesmo. Iluminação faz diferença. Imagina a gente ter três tipos de luz diferente durante o ensaio. Lembra que eu contei? Eu contei esses dias em algum dos vídeos que eu fiz um ensaio uma vez e durante mais ou menos a metade do ensaio tinha um lustre aceso na casa do cliente. Esse lustre era bem laranja e eu, muito esperta, não percebi. Quando eu me dei conta, já estava na metade do ensaio, eu decidi apagar a luz do lustre, já que eu tinha o meu softbox. E aí vocês vão ver a diferença. E o pior de tudo, eu apaguei a luz durante uma mesma sequência. Eu estava fotografando uma sequência, apaguei a luz e continuei a fotografar naquela sequência, o que foi muito pior. Se eu tivesse, pelo menos, esperado para trocar de produção, para ser mais fácil, mas não. Muito esperta que sou. E, pasmem, esse é o mesmo ensaio que a Bel fez com o bebê, assim, com todo o peitinho do bebê descascando e ela tirou fotos evidenciando isso. Foi exatamente no mesmo ensaio. Ela ainda conseguiu fotografar metade com a luz laranja, metade com a luz branca. Mas algum elogio foi bem legal para editar depois, quase morri. Você quer... Pronto, eu desabafei com as pessoas. Quer fazer mais um elogio para mim? Não, só foi um desabafo, assim, público, que eu sofri por anos com o peso de ter editado essa sessão. Vamos lá. Vamos compartilhar essa imagem. aqui, vamos ver se vocês adivinham. Era a luz branca ou era a luz laranja? Pelo menos ela colocou um wrap no bebê, imagina se ainda tivesse descascadinho ali. Então aqui já dá para ter uma ideia. Aqui a Bel desligou e aqui estava ligado o lustre laranja. Pensei, nossa, está ficando tão laranja, vou desligar a luz e continuarei. Ainda mudei a pose do bebê, coloquei a mão lá para cima. Nossa, ficou bem melhor, estou impressionada. A manta bem esticadinha, wrap bem enroladinha, corrinho eu que fiz. Eu fazia tudo no começo. O que aconteceu aqui? Aconteceu que a Dani teve que fazer metade do ensaio de um jeito e metade do ensaio de outro e tentar o máximo possível equalizar o ensaio. Não, a mãe não, nessa época a mãe não escolhia as fotos, a gente que escolhia ainda. Eu escolhi as que eu achava que era melhor e mandava. Imagina se eu desse para elas escolherem. Então, essa é mais uma das razões para você sempre prestar atenção no balanço de branco, na luz que está entrando, no que você, isso independe do que você vai fazer. Se você vai usar flash, por exemplo, tem uma facilidade nessa questão. Se você vai usar softbox, tem que ver que mesmo assim a luz influencia, porque eu estava usando softbox, principalmente dependendo da sua luz, da cor, da temperatura da cor da sua lâmpada. Se você vai usar luz natural, também vai influenciar. Nós estamos usando luz natural com a luz do lustre, com a luz do softbox aqui para fazer essa live. E vocês viram que quando eu apaguei fez diferença. Ou seja, tudo isso está influenciando. O que tem ao seu redor influencia. Então, você tem que sempre que perceber isso para não fazer o que eu fiz. Percebeu no meio do ensaio, você tem duas escolhas. espera trocar a produção ou mantém e faz o ensaio assim até o final. Porque às vezes você só toma consciência e está distraído mesmo, porque tem muita coisa para pensar, principalmente no começo. Quando a gente está no começo, tem tanta coisa para pensar. É igual quando você começa, você pegou a sua carteira de motorista ou você vai fazer autoescola, você tem muita coisa para pensar, então facilmente você esquece de dar o pisca. Porque você está pensando em trocar a marcha, você está pensando em não deixar o carro morrer, essas coisas. Então, se você está na rampa e tem que dar o pisca, ferrou. Então, você tem que pensar em muitas coisas no começo, até que tudo isso vai se tornando algo que faz parte do seu cotidiano e vai ficando mais fácil de realizar todas as ações sem que você precise ficar tão focado em cada uma delas. Então, nesse começo, prestem muito mais atenção. E para quem ainda consegue fazer isso, mesmo depois de alguns anos fotografando, preste mais atenção, principalmente onde você está errando mais para que você consiga corrigir essas falhas. A outra coisa é fusão de imagem. Como é que a gente faz a fusão de imagem? Primeiro, antes de você fazer a fusão de imagem que entra na parte de pós-produção ou de edição, você tem que pensar no processo, que é na parte em que você está manipulando o bebê, colocando ele na pose, o que você tem que pensar? O bebê está aqui. Segura o bebê aqui um pouquinho. Assim, ó. Deixei ele assim. Isso. Aqui é a cabecinha do bebê, ó. A tampinha da caneta é a cabecinha do bebê. Você vai lá e vai fazer uma foto segurando o bebê aqui. Beleza, clicou. Se quando você for segurar aqui, você fizer isso aqui ou o bebê girar um pouquinho a cabeça, já dá diferença. Então, você tem que tomar muito cuidado nessa hora para você mexer o mínimo possível. A segunda coisa que você tem que pensar aqui, você fotógrafo está fotografando daqui. Eu sou fotógrafo. Tá. Dani, segura em cima para fazer bem o esquema. Fiz a foto. Fiz o clique e aí eu quis olhar a foto antes de trocar. O que vai acontecer? Quando eu voltar para cá, minha foto não vai estar exatamente no mesmo enquadramento. E isso também pode fazer diferença, tá? Então, nessa hora que você for fazer essa foto de fusão de imagem, tem que prestar muita atenção para tentar não mexer o bebê tanto de ângulo quanto às vezes o bebê está assim, e aí você vai trocar e ele faz assim um pouquinho. Isso já dá diferença na hora de fazer a fusão de imagem. Ou ele está assim, depois ele está assim. Também dá diferença. Tem que prestar atenção. Ó, eu vou passar aqui segurando na cabecinha segurando embaixo. Perceberam que está muito fácil de fazer a fusão? porque ele está perfeitamente encaixado e a gente segurou de uma forma que não mexeu. Ele deu uma pequena variação na diagonal, mas foi muito leve. Então, ops, então é muito fácil de ajustar isso. Então, toda vez que vocês forem fazer a fusão de imagem, tem que o máximo pensar nessa questão para que você consiga ajustar o bebê e não precise ajustar isso depois na edição. Isso quando não acontece da pessoa fazer a pose de queixinho, do sapinho, e depois nem conseguir editar. Porque eu pensava, putz, saiu muito da pose, eu não consigo ajustar. E agora? O que eu faço? Daí não consegue fazer. Porque uma coisa comum, assim, de quando você se encaixa aqui o bebê, está segurando a parte de baixo. Aí quando você vai trocar a mão para fotografar a parte de cima o bebê abre ou faz isso aqui. Aí você não consegue fazer a fusão da imagem porque o bebê desencaixou. Aí tem que ver de novo. Carmen perguntou, para essa foto, o tripé ajuda? Na minha opinião, atrapalha mais do que ajuda, Carmen. Por quê? Nossa, olha o empenho de você. Eu uso a alça de mão. Para encaixar minha câmera do tripé, eu vou ter que tirar a alça de mão. Vou ter que desrosquear ela aqui, rosquear o negocinho do tripé, colocar a câmera no tripé, ajustar o tripé, altura, ângulo, e depois ir lá só para clicar essa foto e tirar do tripé para continuar o meu ensaio. E aí eu quero fazer um ângulo diferente, por exemplo, eu quero fazer um contraluz agora. Até você ajustar a altura, coisa do tripé, tudo de novo, esse tempo que você vai perder ajustando um tripé, eu acho que não é válido. Mas é a minha opinião. Eu sou o meu tripé. É possível fazer. Sim, usar um tripé. Eu sou o meu próprio tripé. Mas vai limitar. Fico firme. É, ele vai limitar um pouco. Então, eu não uso. Ele funciona. Mas aí você tem que pensar nos prós e nos contras. Vale a pena? E não tem como você deixar ele ali desde o início do ensaio porque você vai precisar do espaço que ele vai tomar na hora dessa foto, né? E essa foto é feita meio rápido, assim. Você faz a pose, clica ali e já tira o bebê da pose. Então, o tripé você vai ter que ajeitar, vai demorar, daí às vezes o bebê sai da pose, não consegue posicionar de novo. Enfim, vai tomar um tempo maior para você e vai te limitar. Próximo item. Enquadramento. O enquadramento não é o nosso pior problema aqui porque existem duas coisas que a gente fala de enquadramento. É, ângulo e enquadramento, na verdade. O ângulo, você não salva. Se você fizer um ângulo que não favoreceu o bebê, não tem como salvar, não dá para mudar o ângulo. O enquadramento, você tem como tentar fazer algum tipo de ajuste nele. você tem como reenquadrar, fazendo um crop na sua imagem ou algo do gênero. Então, e é uma solução que é até simples, mas vamos supor que você não prestou atenção nisso e você tem uma sequência de foto que você não prestou atenção e tem que reenquadrar essa sequência de fotos. Então, você perde um pouquinho mais de tempo, mas ainda assim não é uma perda tão grande de tempo, né? Então, até não é o pior dos problemas, mas eu vou explicar aqui para vocês o que você pode fazer. É só um adendo aqui, a pessoa que me perguntou sobre o tripé disse que ainda não fez essa pose. Outra coisa que é importante falar, por exemplo, ah, eu trabalho, se eu trabalhar sozinha e quero fazer essa pose, coloca no tripé. Aí você vai ter que ver o seguinte, não foi, ela nem perguntou isso, tá? Eu só estou falando porque talvez tenha sido uma dúvida. O que você vai ter que pensar é o enquadramento você só consegue fazer depois que o bebê está na pose. É difícil de você enquadrar antes dele estar na pose, porque você precisa saber como é que está a pose para enquadrar. Então, eu acho que é muito difícil usar um tripé e a câmera ali, mesmo que você queira, por exemplo, ah, eu não tenho assistente, eu quero fazer essa foto. Aí eu coloco no tripé e tem alguma coisa remota que você pode clicar ali para tirar a foto enquanto você segura o bebê. Segurou aqui, clica no botãozinho remoto. Segurou aqui, clica no botãozinho remoto. Existe a possibilidade, mas não sei se funcionaria, nunca testei, não posso assegurar. E a outra questão é pedir ajuda aos pais para segurarem o bebê. Nem sempre é uma boa opção, porque os pais, eles nunca foram assistentes na fotografia newborn. Eles não sabem exatamente a técnica, a forma como deve segurar o bebê, as mãozinhas, a cabecinha, como deve pegar, como que deve ser isso com segurança. Eles podem estar extremamente inseguros, o bebê pode ter um reflexo, um espasmo, sair da pose e tem muitos pais que tem uma reação que é largar o bebê ao invés de segurar. Pode ser que a pessoa faça isso. A gente fala bastante sobre isso. Não é tão seguro. A gente fala bastante sobre isso num vídeo que a gente fala sobre assistente. Então é mais fácil. Agora aqui falando de enquadramento, voltamos aqui, deixa eu mostrar o enquadramento. Aqui eu tenho uma situação que o bebê está, eu estou deixando mais embaixo do que em cima. E aí o que acontece? Eu perco essa continuidade da manta. Parece que o bebê está voando. Só que aqui eu ainda consigo pegar e cropar a minha imagem e salvar essa foto. Porém, eu não preciso disso se eu prestar atenção no ângulo que eu vou fazer. E aqui vejam, a bebê está bem posicionada, tendo só um problema de enquadramento. Só parece que ela está voando. O mesmo acontece aqui, eu estou deixando o bebê muito para cima. Para eu conseguir reenquadrar depois, eu vou ter que deixar essa imagem muito justa aqui. Eu não vou ter uma área de respiro. Então, aqui olha a diferença. Aqui eu consigo ter uma continuidade na manta, ter aquele desfoque que eu gosto de ter. E consigo ter um ângulo e um enquadramento bem agradável. E aqui é quando você fotografa um pouquinho mais de baixo, né? Ou de cima também. Se prestar atenção, aqui é ângulo. Aqui eu não consigo consertar. Porque é ângulo. Não dá para mudar ângulo. Você tem que mudar na hora que você está fazendo. É o mesmo bebê, na mesma pose, na mesma produção, mudei o ângulo. Então, a gente pensando nisso, consegue resolver problemas nesse sentido. E aqui é diagonal quando faz para o lado errado. O que também não dá para salvar. A única forma de salvar é você reenquadrar e tentar virar. Mas quanto mais você tenta virar, mais ele vai cortando. E chega a hora que você conseguiu virar, ele já cortou o cotovelo e tudo mais. É a sensação do bebê escorregando nessa foto. Então, a gente também tem que tomar cuidado com a técnica nessa hora. A técnica também vai te ajudar, ou não, a economizar tempo na pós-produção. Então, vocês percebem que uma coisa leva a outra? Uma coisa vai levando a outra. Quanto mais você tem conhecimento aqui, mais isso te ajuda ali. E isso vai virando uma bola de neve positiva. Isso é bom. E por fim, não menos importante, tem uma coisa aqui que, nossa, eu já agarrei um ódio uma vez. É o seguinte, vocês conhecem nisso aqui, ó. Isso aqui é um paninho muito útil para limparmos a tela. O que eu quero dizer com isso? Quem aqui já ficou tentando tirar uma coisinha da pele, do rosto do bebê e você passa e tira e não sai daí você passa o dedo na sua tela ou a sujeira tá na sua tela? Tudo bem que você perdeu segundos ali, mas calcule que a tela toda suja a cada hora que aparece uma foto tem uma sujeira diferente na pele do bebê que não é dele, né? É da sua tela. Então, sempre que eu vou editar fotos, eu passo um paninho na minha tela, tiro toda a poeirinha que pode ter ali porque se eu tô com o computador aberto o dia inteiro ele acumula poeira. Pode ser pouco, mas acumula. Então, e se você tem gato... A espirra, a Bel fala isso porque a Filomena espirra, às vezes. É, às vezes chega a Filomena a Filomena deita a cara às vezes no meu teclado e gato eu sei que faz isso, né? E ela espirra. Então, às vezes pode ficar isso e aí você tem que limpar a tela do seu computador. Então, gente, faz parte, faz parte. Limpem a tela do seu computador antes de editar a foto. Tem uma pessoa que falou assim, minha foto do bebê sapinho ficou japonês. sim, é quando você segura aqui, ó. Ao invés de segurar assim, com o dedão no meio da testa e não com o... Indicador, não, dedão. Com os dedos assim, ó. Fica parecendo um ET ou um japonês, né? O japonês é mais assim. Quase achei que você fez uma comparação. Não, o japonês é assim. Não assim pra cima. Nunca vi japonês correr puxado pra cima. Aliás, eu quero dizer que eu sempre tenho inveja do cabelo dos japoneses. Que são sempre lisos, lindos e brilhosos. Maravilhoso. Quero deixar registrado isso aqui, só porque eu lembrei. Voltando, tem que limpar a tela do computador, tá? Dá uma limpadinha, simples, tira o pozinho, vê se não tem nenhuma coisinha ali que possa ficar você lá com o álcool tentando tirar a sujeira e ela nunca sai se pensa, nossa, tá com problema no computador. Aí chama lá o técnico, chama a Dani, Dani, ó, não tá limpando aqui. Ah, passa um pano ali, tá tudo certo. Isso é simples, né? Isso não faz você perder nem um minuto ali passando um paninho e aí você economiza tempo depois. Existe alguma coisa que você tenha, que você lembre que acontece com você e que nós não falamos. Porque ninguém sabe o que tá na lista pra dizer se a gente falou ou não. A Bel tá zoada. A Bel cansou de amassar a cara dela, agora vai esticar da Dani. Ótima, ótima. A lente da câmera, a lente da câmera nem sempre é um problema, porque... Não, ela falou limpar a lente da câmera. Ah. Sim, limpar a lente da câmera. Teve uma época que a nossa lente macro tinha um... Parecia um pedaço de vassoura, mas quando você olha ele é microscópico. dentro da lente uma vez entrou um pelinho e a gente não conseguia encontrar e não conseguia tirar esse pelinho, porque a gente simplesmente não achava de tão minúsculo que era. Mas quando a gente fotografava com a lente macro, aparecia esse pelinho sempre no cantinho da imagem. Demorou muito tempo. Ele ficava mais ou menos... Imaginem que a tela aqui é a imagem. Ele ficava mais ou menos da ponta aqui da tela até aqui uma coisa preta, assim. Como se fosse um pelinho. E era um pelinho. E demorou meses pra gente conseguir encontrar e tirar esse pelinho. Demorou meses e meses a gente procurava, olhava e... Não encontrava. Então todo cuidado é pouco. Anotou sete? Tá, vamos... Vamos reformular aqui, ó. Recapitular foi o que eu quis dizer. Manta amassada Bebê amassada ou a pele do bebê marcada Pele escamando Desorganização Iluminação ou balanço de branco Fusão de imagens pra não se mexer Enquadramento e ângulo Limpeza da tela do seu computador E a lente da câmera limpa também. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Cocô na manta o que fazer? Lava? O problema do cocô na manta quando o bebê faz continua na pose e você quer fotografar é quando você tem uma manta com textura também porque pra você cobrir a textura vai ter um pouco de problema ali a menos que ela esteja desfocada seja uma parte desfocada então tem que só pensar nisso na hora porque às vezes você pensa ah, fez cocô ficou quietinho deixa eu concluir essa foto que eu acabei de colocar ali na pose e aí depois vai dar trabalho a gente eu tive um caso de pose do sapinho bem lindo da menininha na mantinha bem branquinha que foi aquela que tem o vídeo inclusive do cocô que ela fez que foi assim tipo eu até mostrei esses dias esse vídeo aqui e ela deu deu um pouquinho de trabalho pra tirar primeiro porque a manta era bem clarinha o cocô bem mostarda e a manta com textura então dependendo da situação a gente ainda fotografe e tenta depois a Le Rimmer falou deu uma outra sugestão que é importante que é quando você vai fotografar o bebê e percebe que tem algum pelinho assim tá na boca do bebê tá sei lá alguma parte do rosto no olho alguma coisa assim nos cílios e aí quando você fotografa e pra editar isso tirar esse pelinho na pós-produção sei lá você tirou 5 ou 6 fotos nessa mesma produção e aí em cada uma dessas fotos você vai ter que tirar aquele pelinho que se você tivesse visto na hora do live tirado o problema é que às vezes é quase microscópio microscópico você não enxerga porque é muito pequeno tá lá na boquinha do bebê tá passando bem aqui na boquinha muito pequeno passando a boca inteira você não viu e aí você não tira ou então tem uma remelinha aqui deixa aí a olho nu a gente quase não enxerga experimenta fazer uma foto macro ali pra ver ou até mesmo na tela da câmera no LCD da câmera você não enxerga tanto o detalhe quanto na hora que você passa a imagem pro computador depois aquilo nossa vai ficar gritando pra você me tira daqui me tira daqui você vai ter que passar foto por foto e tirar aquele problema dali e jogar todas as mantas com textura fora não, não precisa gente manta com textura é bonito só tem que saber usar se você vai pegar uma manta estampada imagina tirar o cocô da manta estampada vai ser lascosa feito gente então aqui são todas as dicas pra como você evitar a pós-produção desnecessária pro tratamento de imagem pra edição de imagem fechado gente então nos vemos amanhã às 10 quem quiser aproveitar e já deixar tudo pronto pra ir acompanhando durante a live se quiser também pode fazer isso vai acompanhando com a gente e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri